Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando a festa do nascimento da Virgem Maria. Então, para nós é um dia de grande alegria, um dia que a nossa mãe, menina, criança, criancinha, veio à luz, veio a este mundo. Mas esta festa, a festa do nascimento da Virgem Maria, está intimamente ligada, esta festa está intimamente ligada com a outra festa. Faz nove meses que nós celebramos a festa da Imaculada Conceição. Se vocês contarem de 8 de dezembro até 8 de setembro, nós iremos contar nove meses. Isto é, quando a Virgem Maria foi concebida sem pecado no ventre da Senhora Santana. Então, são duas festas intimamente ligadas. Quando ela, já no ventre da sua mãe, no primeiro instante da sua existência, foi concebida sem pecado. E, hoje, quando nós celebramos o seu nascimento. É uma realidade, meus santos, que a igreja, que a liturgia nos mostra. Mas que nós, muitas vezes, não celebramos na nossa vida. Isto é, nós, todos nós, acredito, celebramos o dia do nosso nascimento. De uma maneira ou outra, todos nós celebramos. Mas nem todos celebram o dia do seu nascimento na graça. O dia que você nasceu para Deus. Como nós cantamos no Exulta-te. De nada nos valeria ter nascido, se não tivéssemos sido redimidos. Então, o dia do nosso batismo é de muito mais importância, de maior importância, do que o dia do nosso nascimento. De nada nos valeria ter nascido, se não tivéssemos sido redimidos. E quando é que nós, quando é que a redenção de Cristo se aplicou a nós? No dia do nosso batismo. Então, celebrar hoje a festa do nascimento da Virgem Maria, que está intimamente ligado com a festa da sua Imaculada Conceição, deve também nos fazer recordar, não apenas o nosso nascimento, sim, mas o nosso nascimento na graça. Todos aqui, é uma pergunta retórica, que vocês respondam para vocês mesmos diante de Deus. Todos aqui sabem o dia do seu nascimento para Deus, o dia do seu batismo. Ah, eu fui batizado em tal dia. Pronto, muito bem. Se você sabe, muito bem. E você faz o quê? Que você, todos os anos, quando chega este dia, você rende graças a Deus, por você ter sido feito filho de Deus, herdeiro do céu, templo do Espírito Santo, membro da igreja e livre do pecado original. Então, você agradece a Deus por esta graça, tão além dos seus merecimentos. Pois bem, fecha parênteses. Voltemos, então, para a celebração de hoje. Então, nós estamos celebrando o dia do nascimento da Virgem Maria. Deus que sempre pensou em trazer a salvação por meio da Virgem Maria. Isto é, Deus poderia, meus santos, trazer ao mundo o Seu Filho, trazer a salvação do mundo para nós, de várias maneiras. Mas Ele quis trazer a salvação do mundo, Ele quis trazer o Seu Filho ao mundo por meio da Virgem Maria. Porque, de alguma maneira, Deus quis restaurar toda a história de pecado. Isto é, como é que o pecado entrou no mundo? E como é que a graça entrou no mundo? O pecado entrou no mundo por meio de uma mulher que era virgem, que era noiva de um homem, que era sem pecado e que foi visitada por um anjo. Eva era mulher, era virgem, era sem pecado, era noiva de um homem, Adão, e foi visitada por um anjo, Satanás. Pois bem, Deus quis, então, que a salvação, que a graça, entrasse no mundo por um caminho semelhante. Da mesma maneira que o pecado entrou no mundo desse modo, a salvação entrou no mundo por meio de uma mulher, virgem, sem pecado, noiva de um homem, visitada por um anjo, noiva de um homem, José, visitada por um anjo, Gabriel. Isto é, a Virgem Maria, ela cumpre perfeitamente a vontade de Deus. Assim como aquela mulher, a primeira mulher, ela foi recusa à vontade de Deus, a Virgem Maria foi docilidade, obediência, abertura e generosidade à vontade de Deus. Meus santos, celebrar um santo, celebrar uma realidade da fé, celebrar a Virgem Maria, é celebrar este mistério, é também procurar imitá-lo na nossa própria vida. Isto é, quando nós, então, neste dia, neste 8 de setembro, que nós nos recordamos do nascimento da Virgem Maria, que veio ao mundo para fazer em tudo a vontade de Deus, e a fez perfeita... e a fez perfeitamente, nós também somos chamados a nos perguntar. E nós? E eu? Como tenho feito a vontade de Deus? Eu tenho cumprido, isto é, quando Deus me criou, Deus me criou com um propósito. Ninguém veio a esse mundo assim, ao Léo, na sorte, que foi lançado nesse mundo a própria sorte. Não, todos fomos predestinados. Nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois, aqueles que Deus contemplou com o Seu amor desde sempre, a esses Ele predestinou a serem conformes à imagem do Seu Filho. Isto é, nós somos, quando Deus nos criou, Deus nos predestinou. Predestinação, não no sentido que destrói a nossa liberdade. Não. Mas no sentido de quê? Deus pensou algo para mim. Deus pensou algo para você. Deus pensou um caminho. Deus pensou uma vida. Deus teve um projeto. Não é que eu fui criado e aí o projeto da minha vida foi acontecendo. Não. Deus tinha um projeto, um pensamento, um sonho, quando criou a Virgem Maria e quando nos criou. A Virgem Maria cumpriu perfeitamente este projeto. e nós queremos cumprir o projeto de Deus, não apenas aqui, se estamos cumprindo, mas a pergunta é, queremos cumprir o projeto de Deus, o sonho de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus na nossa vida? queremos fazer a vontade de Deus na nossa vida? sabendo que em fazer a vontade de Deus na nossa vida? encontraremos a felicidade e a salvação? queiramos, meus santos? o primeiro passo é querer, e depois nós iremos traduzindo esse querer em atos ajudados pela graça de Deus, que já nos inspira o querer, não é assim que São Paulo diz? que Deus opera em nós o querer e o fazer? pois bem, o querer já é a ação da graça de Deus, que quer que nós queiramos ser santos, que nós queiramos fazer a vontade de Deus, que nós queiramos ser como a Virgem Maria, não como Eva, que fechou o seu coração para Deus, não, nós queremos ter um coração aberto à vontade de Deus, então o primeiro passo é querer, e Deus nos concede a sua graça, porque Deus quer que todos os homens se salvem, e cheguem ao conhecimento da verdade, então Deus não nega a sua graça, para que queiramos o certo, o bem, a santidade, a vontade de Deus, as coisas espirituais, pois bem, e se Deus nos inspira a querer, Ele nos dará a graça de fazer, porque Deus não é mau, seria a maldade nos inspirar, algo, para não nos dar aquilo que nos faz inspirar, isto é, imagine, por esses dias eu estava, tem uma pessoa, não vou dar nomes, mas não é padre não, tem uma pessoa que está fazendo dieta, e aí um dia desse, eu comendo uma fruta, e dizia, hum, mas está tão boa, está tão doce, por a maldade, isto é, que ela não podia comer, e eu dizia, mas está tão boa, ora, Deus não é assim, meus santos, Deus não vai nos inspirar a ser santos, e vai dizer, vai morrer pecador, você não vai ser santo nunca, Deus não faz isso, ora, se Deus nos inspira o querer, se Deus nos concedeu a sua graça, para que queiramos a santidade, Ele quer, nos conceder a sua graça, para que o sejamos de fato, então, se você já percebe no seu coração, por minimamente que seja, uma pequeniníssima vontade, de querer ser santo, isso já é sinal, de que a graça de Deus está agindo no seu coração, então, peça a Deus a graça, de começar a colocar em atos, esta mesma vontade, para que você seja, para que nós sejamos, verdadeiros filhos da Virgem Maria, ela foi total e completa abertura, e generosidade, e a vontade de Deus, que nós sejamos também, na nossa vida, estes meus santos, não tenhamos dúvidas, seria o melhor presente, que nós poderíamos dar, a Nossa Senhora, é comum entre nós, é algo, social, cultural, de nós darmos, um presente, uma lembrança, quando alguém aniversaria, pois bem, demos a Nossa Senhora, um coração santo, um coração que quer, ser santo, um coração que quer, imitar o seu coração, um coração que quer, ter um coração semelhante, ao coração, do seu filho, esse é o melhor presente, que nós podemos dar, a Nossa Senhora, que hoje, durante todo este dia, você escolha, pequenos momentos, de oração, para que você, peça a ajuda, de Nossa Senhora, para dar a ela, esse presente, que você diga, com as suas palavras, minha mãe, eu queria tanto, dar a Senhora hoje, um presente tão bonito, eu queria tanto, alegrar o coração, da Senhora hoje, de uma maneira especial, e eu sei, que o que a Senhora, mais quer de mim, é o meu coração, para dá-lo, ao teu filho, me ajuda, a ter um coração, diferente, me ajuda, a ter um coração, semelhante, ao teu, me ajuda, a ter, os mesmos sentimentos, do teu filho, no meu coração, eu não consigo, minha mãe, eu não sei, nem pedir direito, um coração santo, pede por mim, pede ao teu filho, para que ele me dê, um coração novo, e eu darei a Senhora, de presente, nesse dia, tenho certeza, meus santos, que nós iremos alegrar, tanto Nossa Senhora, nesse dia, e é justo, que nós demos, alegria, a Nossa Senhora, sempre, mas, nessas datas, que nos recordam, a nossa mãe, de uma maneira, toda especial, então, que hoje, no dia do seu nascimento, peçamos a Nossa Senhora, a graça, de um coração santo, para que possamos cumprir, na nossa vida, a vontade de Deus, como ela cumpriu, tão generosamente, na sua. Louvado seja, Nosso Senhor Jesus Cristo. Aisem. 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 Obrigado.